É, bom, vamos então para o Unkossam. Unkossam. Unkossam significa Senhor Fezes. É um anime de merda, certo? Literalmente é uma ilha aonde os seus habitantes são uma bolinha de cocô. É. Ou com o pridinho, ou... O pridinho assim, ó, sai com o rabinho assim, ó. Pois é. Quem é Mr. Hank perto do Unkossam? Ah, é isso aí, é o Unkossam. É o Unkossam. E aí tem um papel higiênico aqui, é o vilão? Não! Eu não sei o que está escrito aqui. Esse cantinho aqui eu não conheço. Então, parece um ser humano? Eu até onde ouvi só tinha um... Eu não vi ser humano também. Eu também não vi ser humano também não. Só vi a ilha do Unkossam também. Será que são crias? Ih, aquela... Volta um ali, por favor. Caraca, os caras lançaram a almofada do Unkossam, galera. Tá. Mas isso aí está parecendo uma gota do Hershey's. Não está nem... Sabe qual é? Aí a gente para para pensar, né? Exatamente. Então, agora a gente nunca mais vai comer o Hershey's. Kisses, né? Que kisses do quê? E aí, meu amor? Você que ficou... Ela ficou muito impressionada com o Unkossam. Unkossam demais. Conta a experiência para a gente com o Unkossam. É, o primeiro episódio ali tem uma... Conta para a gente aí. Gente, o episódio é curtinho, são seis minutos. Tem a ilha e tem o... O cocô principal é o Unkossam. Todos são Unkossam, né? Não sei agora. Mas tem o cocô principal. E ele encontra com um amigo. E ele fala assim... Nossa, mas o que você vai fazer? Não, eu vou me matar. Eu vou me jogar aqui dentro do mar. Mas o que está acontecendo? Deixa eu te ajudar. E aí, ele conta... Ele conta que ele está com dificuldade de pagar a conta do hospital do pai dele. E aí, faz um flashback. O pai dele sendo internado. E aí, a primeira coisa que aparece... É o pai dele agradecendo a enfermeira depois que eles salvam a vida dele. Ele está saindo, tendo a alta. Fala, ai, cuidado. Aí, vem um toro e atropela o pai dele. E ele volta para o hospital. E fica internado de novo. E aí, depois... Enfim, acaba essa historinha toda. E o cocô principal aí fala assim... Não, mas não faça isso, não sei o quê. Não, eu preciso. E aí, ele se joga na água. E aquilo, né? Faz o barulho. Não, como que a merda não se desmancha quando entra... Porque é mar, tá? É mar, né? Mas só que ele vai caindo, ele afunda. E vai chegar lá embaixo? As ostras, sim, elas mesmo. Chega e fala para ele... Não, aqui você não vai descer. Por favor, volte. Aí ele boia. Vocês chegaram a ver a menininha? Não. A menininha parece que rolou a peça junina ali. É milho. Só a menina e o milho. É milho. Eu não sei, eu não vi também. Ai, meu Deus do céu. Mas é bizarro esse. Esse é. Esse é sensacional. E é curtinho também os capítulos, né? São seis minutinhos cada capítulo. São seis minutinhos. E assim... Animação de criança. No final, no final acaba tudo bem. Ele entende que é anão. Realmente, tem conserto. Eu não preciso tentar me matar aqui. Dá para apagar as contas. É. E é isso. Tipo o Onaraguro. Sim. Tem também uma mensagem. É, a vida é de merda, né? Essa é a mensagem. Mas dá para apagar. É, um coçã aí, fica aí. Esse aí, assim... Pois é. Vale a experiência. Igual a Kogepan, né? As histórias do pãozinho queimado. É, o pãozinho queimado. Tem um anime também. É, o pãozinho queimado é 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 o pão